Fala aí pessoal, galera, eu estou trazendo um vídeo aqui, um vídeo do dia a dia Estava ali trabalhando ali, aí resolvi botar a câmera no cantinho ali E dava um corte social aqui, passo a passo, do começo ao fim, galera Um corte simples, porém o objetivo com certeza que você vai gostar, galera Lembrando, se você gostar desse vídeo, e principalmente se você gostar desse tipo de vídeo Deixa nos comentários aí, se você quer mais vídeos como esse Que eu vou estar trazendo para você aí, vídeos parecidos como esse aí Que vão, vídeos simples, mas objetivos que vão de um corte do começo ao fim Para você entender como eu trabalho, a forma que é legal para você estar trabalhando também E se você gostar, se inscreve no canal, e principalmente galera Deixa um like aí para o canal ganhar uma força, esse vídeo tem que mostrar para mais pessoas E ajudar a galera também que está começando, viu galera Deixa um like, sempre com a barbearia, vamos lá para o vídeo galera Fala pessoal, vamos para essa aula aqui pessoal Uma aula bem simples, mas bem eficaz aí Se você for analisar a forma que eu vou estar explicando para vocês Como eu faço esse tipo de corte, um corte social A partir do 1, finalizado ali com o pente 3 Dando aquela reduzida ali com o pente na 2 alta Você vai entender no final do corte, se você ficar Galera, vamos começar com o pente 1 Fazendo ao redor aí, nessa média de dois dedos Lembrando pessoal, que essa aula aqui É um corte do dia a dia Eu estava trabalhando, botei a câmera ali no cantinho E comecei a filmar aí para ajudar vocês E se vocês gostaram desse tipo de vídeo Gostarem desse tipo de vídeo Já peço que deixem nos comentários Que aí eu vou fazer mais vezes Valeu galera E já se inscreve no canal aí Aquele vídeo simples, porém Que vai direto ao assunto E com certeza vai ajudar muita gente E muitos barbeiros aí A alcançarem Um nível diferenciado A partir de um corte tão simples Porém um corte Aquele tipo de corte de cabelo Que sustenta a barbearia Entendeu? Então galera, vamos interagir Vamos compartilhar esse vídeo Compartilhe com o seu amigo aí Que também está aprendendo E lembrando pessoal Mais uma vez Dá aquele like para o canal crescer A partir do seu like aí Que as coisas acontecem E se inscreva no canal Viu galera? Aí eu vou Aí eu vou trabalhando aqui Vou ajudando vocês Vou compartilhando As minhas dicas Viu galera Agora vocês perceberam no vídeo aí Que depois que eu passei o pente 1 Eu vi um com o pente 2 Até a linha da recessão alta Lá mesmo Até aquela linha da aresta Lá Fazendo todo Esse processo aí Assim Sem ter medo Tanto assim De ultrapassar um pouquinho A linha da aresta ali Aliás a linha da recessão alta Porque em cima Eu vou vir com o pente 3 E no final Quando eu vir com o pente 3 E aí sim Eu vi um Agredindo quase toda a área Onde eu passei a 2 Esse cabelo é um cabelo Bem ondulado E você tem que trabalhar muito Com a questão de observação Entendeu? Não é só simplesmente Ali você pegou Tipo uma receita de bolo E no final dá certo Não Você tem que observar Para poder o resultado Dar certo É uma questão de experiência E um vídeo como esse aqui Traz esse tipo de experiência Para você Vai ser muito válido Valeu galera Vamos continuar Depois eu venho com o pente 1,5 Aliás o pente 1 Alto Na posição alta E venho com esse movimento Tipo em C Já No movimento No sentido de De remover 100% da marquinha Nesse movimento Que eu fiz a reversa De cima para baixo Vou tirar alguma pontinha Que ficou aí Que a máquina não pegou Visto que o cabelo dele É onduladinho E continuando galera Nesse momento aí Para tirar a marcação Do pente 1 Você sempre tem que trabalhar Também com a observação Observando Porque mesmo que A máquina esteja Na alta Você vai ter que também Trabalhar na observação Para Verificar aqueles Aqueles pontos Ali onde Com alta Não consegue remover A marcação Então você tem que trabalhar Com Aluna Intermediária Que nem é um baixo Nem é um alto Aí por fim Você regula Para um baixo E vai tirando Alguma marquinha Que fica Entendeu galera Vamos continuar Vamos continuar no vídeo E galera Se você não conhece O meu Não me segue No instagram Cola lá Paulo Barbearia Arroba Paulo Barbearia Lá também tem Muita aula Muita informação Para vocês aí Que querem Se diferenciar Nesse mercado Viu galera E também Pessoal Lembrando Você que Querendo fazer um curso Com mim Um curso online Na descrição Esse vídeo Tem um link Do meu curso Viu galera Tá um Tá com preço Bem bacana Lá Um preço irrisório De falar A palavra Para vocês Com tanta informação Lá Que vai destravar Vocês Aulas Bem detalhadas Lá Com certeza Você vai aprender Bastante Lá no curso Paulo Barbearia Com direito Certificado Ou se assistir No conforto Da sua casa A hora que quiser Com login Senha Entendeu Pessoal Continua no vídeo Lembra Que eu passei Auna Em toda bola Né E Um conselho Que eu dou Para vocês Mesmo que vocês Tenham passado O pente 1 Vocês vendem Depois com o pente Meio Fazendo esse acabamento Bem na borda Aí É Onde você vai fazer O acabamento Com a lâmina Você fazendo Esse acabamento Fica um trabalho Mais refinado Mais limpinho E com certeza O seu O seu corte O seu social Aí Vai ficar Bem diferenciado Mesmo E Com certeza O seu cliente Vai gostar Porque Ficou bem Batidinho Mesmo Bem baixinho No pezinho Sem Agredir Muita parte De cima Do cabelo Dele Para não ficar Aquela coisa Tão raspada Porém O resultado Que fica Fica bem interessante Mesmo E Fica um corte Mais limpinho Vamos ver Assim Um degradê Mais finalizado Mais bem finalizado Continuando O vídeo Galera Vai observando Aí Que eu vou Sempre alternando Sempre que eu preciso Subir um pouquinho Mais com o pente De meio Eu regulo Ele para alta Entendeu E quando eu faço Mais beirando Ali a bordazinha Onde eu faço O acabamento Com o pé Com a lâmina Onde eu vou Fazer o acabamento Com a lâmina Aí sim Eu regulo Ele para baixo Mesmo Lembrando que é Muito importante O seu feedback Aqui Nesse vídeo Que é um vídeo Que eu estou fazendo Que é Vamos dizer Que é aleatório Um vídeo Que eu coloquei A máquina Ali na Aliás A câmera Ali no cantinho Onde pegou Todo o trampo Ali Eu estou fazendo E eu vou Depois Eu estou fazendo Agora Narrando para vocês Aqui Se vocês gostarem Desse tipo De vídeo Aqui Onde eu mostro O passo a passo Do meu dia De trabalho Aqui Eu vou estar Mostrando para vocês Depois narrando Aqui como eu estou Fazendo Para poder ajudar vocês Pessoal Depois que eu fiz Com o pente E meio Eu posso também Verificar Algum cantinho Ali Que eu posso estar Resolvendo Com a máquina Na zero alta Aí Para deixar Mais batidinho Ainda Mas sim Agredir Tanto Passando Nessa parte De um dedo Aí No final Quando eu fizer O pezinho Pessoal Se vocês Acompanharem O vídeo Até o final Vocês vão ver Que não vai ficar Aquele aspecto Raspado Aquele aspecto De degradê Vai ficar Um aspecto Bem Legal Bem profissional Aí O cliente Com certeza Vai gostar O pessoal O pezinho Fica bem Batidinho Mesmo Bem Feitinho A partir A partir A partir Desse Acabamento Isso Chama-se Observar Chama-se Observação Você tem que Trabalhar Muito Com observação Principalmente Para a tonalidade Do cabelo Tipo de cabelo Que você está Ali trabalhando Isso conta Demais Pessoal As vezes O cabelo As vezes O cabelo Do cliente É muito claro Aliás É clarinho E você Não vai poder Fazer isso Porque vai Aí sim Vai dar Aquele aspecto De Que está raspado Demais Igual eu falo Você tem que Trabalhar Muito Com a questão De observar Observar O que você está Fazendo Qual o resultado Que vai ficar No final Para não ficar Uma coisa Fora Do que o cliente Precisa Que o cliente Pede Mas você Também Tem que ter O cacuete De entender Por que Que é bom Também Para o cliente Galera O cliente Não entende De corte de cabelo Ele entende Do resultado Quando o resultado Está bom Ele vai dizer Que está bom Ele vai Ele vai Ficar satisfeito Ele vai Ficar feliz E vai continuar Sendo seu cliente Agora se tiver ruim Ele vai fazer o que Ele vai migrar Para outra barbearia E consequentemente Ele vai Te ignorar Vai falar Talvez Fale até mal De você Para os amigos Dele Para a barbearia Para a próxima barbearia Que ele for Porque geralmente Pessoal O cliente Quando ele fala mal Do barbeiro Em outras barbearias Tem um motivo Um motivo Que até É comum Ele já fala ali Já No intuito De estar se defendendo Também Porque quando ele fala Isso O barbeiro Que está ouvindo Eu não acho Isso muito legal Mas ele faz O cliente Eu entendo Que ele faz isso Por isso É o seguinte Ele fala Para o próximo barbeiro Que for cortar o cabelo Dele Os defeitos Do último Corte Que ele fez Em outra barbeira Ele já fala Ali No intuito De Abrir os olhos Do cara Que está cortando O cabelo Para ele não fazer Igual Entendeu E consequentemente Ele não ficar Zangado Não ficar insatisfeito Com o trabalho Pessoal Quando eu faço O pezinho Presta atenção Eu sempre faço Um lado E depois eu faço O outro Aí sim Que depois Por último Eu faço Essa parte De trás Eu fazendo Assim Eu percebo Que eu tenho Um campo De visão Bem melhor Mesmo O campo De visão Onde eu consigo Detectar Onde precisa Aliás Onde é o final Ali Onde eu tenho Que fazer O pezinho Aquela Travesia De um lado Para o outro Com a lâmina E consigo Ter um resultado Mais interessante Fazendo assim Pessoal Olha como fica Legalzinho Lembrando Pessoal Dá aquele like Dá aquela ajuda Para o canal Se você quer Mais vídeos Desse Snipe Deixe nos comentários Eu vou estar Trazendo mais vídeos De uma forma Como essa aqui Uma forma simples Porém objetiva Se você for analisar Esse é um vídeo Bem objetivo Um corte Eu chamo Que Eu não É Isso é chamado Como aquele corte Que Que sustenta A barbearia Pessoal Não é toda hora Que você vai estar Ali fazendo Aquele degradê Aquela coisa Ali Aquele corte Que a gente chama Corte na régua Aquele corte De efeito Aquele corte Que tu posta No instagram Para atrair Os olhares Das pessoas Para você ganhar Servidor E consequentemente Cliente Isso aí É aquele corte Que a todo momento Está na barbearia E é o corte Que sustenta O nosso Trampo E é o corte Principal Corte social Lógico que hoje A maioria do pessoal Está fazendo Muito Degradê Porém O corte social Ainda continua Em alta A galera A galera A galera A galera A galera E é um cliente Que tem que ser Olhado Com muito carinho Um cliente Que tem que ser Olhado com muita atenção E você tem que estar Ali Observando a necessidade Do seu cliente Ali E Dando o melhor Para ele Dentro da sua barbearia Mesmo que seja Um corte simples Mas é um corte Que ele pode trocar Por outro barbeiro Se você não Executar ele Com Precisão E Entregar um resultado Legal Viu pessoal Pessoal Essa parte de cima É o seguinte Como eu não vou Lavar o cabelo dele Vai ser um corte Simples É Eu sempre dou Aquele choque Ali com a água Ali Eu dou Um esborrifado Em cima E eu não chego De qualquer jeito Passando a água A3 Ou A4 Entendeu Eu dou Aquele choque No cabelo Ali Jogo um pouquinho De água Um pouquinho De creme Aí eu dou Aquela escovada Para trás Ali A não ser Que o cabelo Ele tivesse Com bastante Excesso De cabelo Entendeu Mas como Ainda com o cabelo Assim um pouco Curto Mesmo que ele Tivesse Tão Tão Grande Mas eu sempre Faço Eu costumo Fazer isso Eu dou Aquele choque Com a água Um cremezinho Escovo ele Para trás No sentido Que o cliente Vai Pentear Nesse caso Para trás Aí sim Eu venho Com o pente 3 Da frente Para trás Isso é muito importante Você entender Eu vejo Muitos barbeiros Pecando Muito Nesse tipo De trabalho De trabalho Porque o seguinte Eles chegam Do nada Já chega Metendo a 3 De da frente Para trás De trás Para frente Fica aquele corte Baixinho Mesmo E as vezes Não é Não é A intenção Do cliente Quando ele Entra Na sua Barbeira Ele nunca Saiu De lá Com a cabeça Pelada Aliás Alguns Mas a maioria Vai ser Nesse aspecto Nesse sentido Você vem Com o pente 3 Da frente Para trás Fazendo Esse movimento Como se fosse O movimento De pentear O cabelo Entendeu E também Lógico Você vai estar Observando Como vai estar Se comportando O cabelo Dele E como você Fazer Esse movimento Da frente Para trás E também Lógico Você consegue Detectar Se você Pode Estar fazendo Esse movimento Com outro pente Você poderia Estar trabalhando Com pente 2,5 Inclusive Nesse corte Ao final Dele Ali próximo Ao final Eu vou estar Fazendo Alguns acabamentos Com a 2 Na posição Alta E até Mesmo Nessa linha Da aresta Eu trabalho Muito com Eu vou trabalhar Muito com pente 2 Sempre nesse sentido De dar A frente Para trás Pessoal Vai desculpando A posição Da câmera Que não ficou Tão legal Nesse Nesse Momento No entanto Isso é bom Porque a gente Já observa Nos próximos Vídeos Não deixar Porque o intuito Ela demonstra Bem melhor Mesmo A posição Onde a gente Trabalha Para você Entender O máximo Possível Se você for Atentar Para o trabalho Que eu fiz A partir do pente 1 Até o pente 2 Como fica Bem casadinho Fica um liso Fácil Bem interessante E a borda No pente meio Como fica legal Não fica Aquele aspecto Raspado Visto que Esse cliente Que é um corte social Que é um corte Que Ele Um corte tradicional Pessoal Né pessoal Vou analisando Esse trabalho Que eu estou fazendo Um trabalho De observação Vou observando A gente tem Aqueles volumes Que a gente tem Que estar tirando E entregando Aí o Mas tá legal Nesse caso Eu estou com o pente 2 Fazendo ali A linha da aresta Ali ó Ali próximo Da coroa Da cabeça dele Ali Eu posso estar Trabalhando Com esse pente 2 É Da frente para trás Nesse caso A parte da coroa E Nesse momento Eu estou Basicamente Só revisando Os pentes Aí ó Aliás Revisando Essa parte Aí Onde eu fiz O 2,5 Fazendo Um encaixe Ali 100% Ali Entre a 1 Aliás O Entre a O pente especial Que é o pente 1,5 O pente 1,5 Desculpa Até a 2 Ali ó Eu estou Revisando Ali Revisando As vezes a gente trabalha muito Dentro dos nossos canais de divulgação Não sou eu Não sou eu Mas a maioria dos barbeiros A gente acaba trabalhando muito No degradê Só no degradê Na divulgação do degradê Nesses cortes Pompador Corte De efeito Porém A gente acaba esquecendo Um pouquinho Ele está divulgando Esse tipo de trabalho Aqui ó Que ainda hoje É muito pedido Dentro da barbearia E a gente tem que estar Ligado Aí Dentro desse trabalho Para entregar um trabalho Preciso O cara que Entra na barbearia Para fazer um corte Social Ele quer sair ali Com um acabamento Bem preciso Se você puder Depois Passar um pente Com a laminazinha Fazendo aquele movimento Tradicional Bem antigo Nesse momento aí Pessoal Eu estou Revisando Onde eu passei O 3 Eu estou vindo Com um pente 2,5 Sem tocar Tanto na cabeça Dele Que nesse caso Eu estou tirando As pontinhas Só para deixar O mais preciso Possível Para não ficar Aquelas pontinhas Que incomodam Muito o cliente Aí nesse caso Eu venho Com o pente De trás para frente Como se fosse Aquele movimento Que você faria Com a máquina De trás para frente Só que nesse caso Eu faço Com uma Tesoura E o pente Por que Eu faço Isso Porque fazendo Assim Eu consigo Fazer um encaixe Desse cabelo Que vai ser Jogado Para trás Se você quiser Também fazer Esse movimento Que eu estou Fazendo Com a Bastadeira Também é legal E confirmar Também Lógico Confirmar A frente Se não tem Pontas Passando Isso é muito Importante Pessoal O corte social É observar É observar É ver onde tem Onde tem que melhorar É ver onde está As pontinhas passando Isso é um corte social O corte que sustenta A barbearia Pessoal Esse corte Mais básico Porém Muito importante Dentro da barbearia Mais uma vez Eu vou deixando Um recado Galera Se você gostou Desse vídeo Que é um Mais vídeos Bem diretos Assim Os vídeos Assim Sem muita Edição Porém Com informação Que vai gerar Até o assunto Né pessoal Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Você percebeu Que esse vídeo Ele foi objetivo Apesar de ter sido Um vídeo Longo E simples Com um vídeo Objetivo Que vai ajudar E com certeza Se você assistiu Até agora Você Foi ajudado Com certeza Porque É informação Né pessoal Informação gratuita E direto Ao assunto É Importante demais Nas nossas vidas Na nossa carreira Profissional Né pessoal Fazendo aquele acabamento Ali Pra finalizar o corte Uma pomadinha Pinteando de novo Para trás Olhando sempre Para o espelho Para ver se os dois lados Do perfil Tá bem Igualzinho Dos dois lados O cliente Com certeza Fica satisfeito Vira Fideliza com você E você tem um cliente Ali Para muitos anos E com certeza Você Vai ser sucesso No seu bairro Na sua cidade Se você entregar Um trabalho Como esse Um trabalho Simples Mas bem preciso Um trabalho Onde você Se atentou Os mínimos detalhes Isso Isso tudo Galera Em 20 minutos Como vocês Estão vendo No vídeo O vídeo Foi Sem cortes O vídeo O vídeo Não teve edição Eu simplesmente Só coloquei Nas partes Objetivas De sequência O vídeo Corte completo Para vocês No nosso dia a dia Lembrando Pessoal Gostou desse vídeo Quer mais vídeos Como esse Avise nos comentários Que eu vou estar Trazendo vídeos Como esse Segue lá Paulo Barbeari No Instagram Se inscreve Aqui no canal Fique esperto Que vai ter Novos conteúdos Estou trazendo vídeo Todos os dias Falou galera Um abraço